Como é, você já vai assistir esse vídeo, só deixa eu falar uma coisinha antes. Há um tempinho atrás eu lancei um vídeo onde bateu 5 mil visualizações, mas nem metade das pessoas acabou dando like ou se inscrevendo no canal pra me ajudar. Cerca de 96% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos. Então se você faz parte dessa porcentagem, tá esperando o que, mano? Cara, 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, vocês vão adorar e vão dar aquela boa risada. Então tá esperando o que? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos meus vídeos. Também dá aquele like pro YouTube recomendar pras outras pessoas. E pra finalizar, eu tenho uma página no Instagram onde eu posto os melhores movimentos dos vídeos e também quais serão os próximos vídeos antes mesmo de ser postado. Chega de enrolação que eu já enrolai demais. Aproveitem o vídeo. Obrigado pela atenção. Tchau! Olá, olá, meus caras e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o City, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui, vídeo de Fortnite. E dessa vez aqui, nós estamos com a Rita. Bem, estamos aqui então com a Rita, skin muito irada, muito bonita. Ela tem vários outros estilos, como com o colete e sem o colete. Mesma coisa com os outros estilos, esse estilo verde muito bonito também. Com o colete e o sem colete. Também tem o de jeans aqui, muito irado. Com o colete aqui, sem o colete aqui. Também tem essa guitarrinha, que é a mochila dela. Muito, muito irada mesmo. Também tem o estilo verde, muito irado. Tem o machadinho dela, machado de magma. Muito bonito, muito da hora também. E no estilo verde aqui, muito da hora. A asa deltazinha dela, bem da hora. Bem bonita no jogo, mas infelizmente... Ela é barulhenta demais. Aqui não parece, mas na partida vocês vão ver. E aí tem o estilo verde. Eu joguei com o estilo verde aqui, esse outro estilo aqui. Dá pra pegar lá pra frente. Lá nessa compensa extra. Então, por isso que eu joguei com ela verde. Temos também o envelopamento dela. Muito bonitinho o envelopamento. É preto com os detalhes vermelhinhos, mas eu acho que também... Não sei se é tryhard. Nem sei se é tryhard de usar envelopamento. E essa dancinha aqui dela, mas tá na página dela, mano. Tudo certo. Tá? Ela tá feliz. E o caos acontecendo em volta dela. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Coloquem nos comentários o que você achar da partida, da Rita. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembre-se de dar like, se inscreva no canal, não ativa o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação. E bora pro vídeo. E eu queria cair, na verdade, em um lugar que tenha vermelho, amarelo, assim... E que tenha coisa nova, né? Mais ou menos na região nova, mas tudo bem. Olha que essa delta bonita, cara. É bonita, mas é barulhenta demais. Você tá louco. Elogiei tanto essa doze na minha vida, sério. Um dia aí que eu tava jogando uma partida lá. Me salvou, mano. Você tá louco. Vi bastante gente caindo aqui. Mas não sei se eles viram eu caindo aqui melhor. E desistiram. Aqui. Morre, pelo amor de Deus. Seu jogo tá muito alto. Não sei se ficou alto pra vocês. Eu fui aumentar aqui. Na verdade, configurar, né? O som aqui tá muito alto, mano. Calma aí. Deixa eu reconfigurar isso daqui. Outro cara aqui, mano. Não posso nem configurar o som aqui, mano. Nossa, dois. Vamos lá, vamos lá. Os caras tão tretando. Vai. Outro ele decidiu atirar. E aí parou. Mas vamos lá atrás dele, né? Porque pelo jeito parece que ele tá sem arma. Essa arma, ela é o elevador 2.0. Ah, foi. A arma sobe demais, mano. Tem um recuo muito alto. Além da... Eu vou usar essa arma nova. Eu ainda... Nova não, né? Ela voltou e tipo... Eu ainda não usei ela. Tá ligado? Agora acabou. De pessoas. Acho que agora eu posso respirar em paz. Essa espinha tá irada demais, mano. Olha tudo isso daqui, mano. Olha o paixadinho também. Muito da hora. A mochila também. Muito da hora mesmo. Mas, gente. E bora lá. E bora lá. Opa. Pega só essa meninhezinha. E não... Não tá. Não tá aqui. Ah, vai embora salsicha. O que eu vou definir? Tudo que eu fiz aqui agora em uma partida só. Ah, que ótimo. Deixa só. Aqui. Um caos. Que de boa. Tomando um chazinho e... O mundo inteiro acontecendo atrás de mim. Olha essa arma, cara. Calma aí, calma aí. Olha essa arma, cara. Não dá pra ouvir direito o som do machado, ó. Mano, muito da hora. Muito da hora. Vamos lá atrás de treta aqui que eu quero confusão. Tem um bot aqui, mano. Isso que eu não tava conseguindo gravar, mano. É que assim, eu tenho que apertar duas vezes no botão do... Pra gravar, tá ligado? E isso é horrível que às vezes corrego, aperto o touch. Aí não grava e aparecem uns negócios. Mas graças a Deus, era bot. Acabei de aumentar a sensibilidade disso daqui. Eu não sei se tá bom ou não a minha mira na parte da sensibilidade. Eu acho que tá muito rápido, mas eu tenho que me acostumar. Por quê? Porque eu tô percebendo que os... Graças a Deus, é bot. Percebendo. Os caras, tipo, sei lá, tá atrás de mim. Eu demoro dois anos pra virar, tá ligado? Eu vou levar isso daqui, eu não vou tirar essa doze, cara. Eu não vou. Obviamente. Se eu achar uma de cor azul, eu vou... Ou maior, eu vou levar, né? Se bem que não, velho. Eu tenho barra suficiente, né? Pra melhorar ela. Eu vou melhorar ela, que tá me dando muita sorte. Vamos ver o que sai aqui. Beleza. Ó, tem gente aqui. Ai, matei. Glória a Deus. Ou seja, a gente vai, tipo, procurar mais pessoas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir matar geral. Mano, a gente matou nove, cara. O que tá acontecendo hoje? De nove pessoas, quatro deve ser bot, tá ligado? Não. Seis. Ah lá, mano. É briga de sniper, pelo que eu tô vendo. Min... Toma. Agora você vai. Nossa. Matei. Rá. Ali, ó. Mentira. Mano, como que eu matei esses caras? A minha mira tá horrível. E eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só sei que eu tô rimando e mandando. É isso. Nossa, eu não sei. Até agora, como eu não morri. Eu só sei que isso daqui foi isso daqui. Qual que é o nome? Tudo certo. Tá tudo certo. Tá um caos, mas tá tudo certo. O fato da minha mira ter, tipo, simplesmente ir embora. Foi passear. Se alguém vê ela por aí, por favor. Se alguém vê a minha mira passando por aí, fala que eu tô pedindo, implorando pra ele voltar. Ai. Ai, ai, tem cara aqui na frente. É, tem cara aqui na frente e eu saio do carro. Exatamente, você era um cara. Parecia que era o bot, né? Que não tinha aparecido o ícone. Aí depois apareceu, mas tudo bem. Saí do sufoco. Vamos conversar um pouco aqui, pelo amor de Deus. Mano, tem muito cara aqui. Calma aí. Tem cara ali atrás e tem um outro que quase me acertou. Negócio do Star Wars. Não sei como os caras são tão profissionais com essa arma, mano. Ou eu que sou incompetente. E eu vou embora, mano. Vou... Só não atira em mim. Não atira em mim. Não atira em mim. Não atira em mim. Eu tô em paz. Eu tô em paz. Eu falei que eu tava em paz e os caras continuam atirando em mim, né? Ah, mano. Tá aqui, mano. Meu Deus. É só a visão desse... Meu Deus. Viu o outro ali? 126. Droga. Tava dançando ali, mano. Ai, a safe tá em mim. Nossa, mano. A gente tomou dano pra caraca. Mano, eu vou bater aqui, velho. Só que eu vi, gente, aqui na frente. Eu tenho que tomar muito cuidado mesmo pra não tomar nenhuma exalifada. Porque tem um naquela montanha ali e tem outro aqui na minha frente. Um ali, ó. Ah, para, mano. Ah, para, mano. Como não pegou? Se vocês tenham gostado, lembra de dar o like no meu canal, tchau, assim, um para não perder nenhuma notificação. Coloca nos comentários o que você achou da Rita. Eu achei ela irada demais. Usaria mais vezes. Depois a gente testa os outros estilos aqui e eu falo pra vocês como ficou. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em outro vídeo. Valeu e fui!